Música Bom dia rapaziada Tô morrendo Nossa, mas eu tô cansado Antes eu nem filmei nada Nossa, calorão, calorão Fazendo a entrega lá E desamarra caminhão E amarra Tudo é louco Olha, o meu é de 50 graus Antes lá no Leva um dia a dia no lugar lá O que we of a超? Abaixo O que me deu? O que teve falou O que teve ali? Tu temos ainda Mas antes Eu penseiro É aqui O que aconteceu? Eu sabia Já sei que tava calor pra caramba Tu é louco Tô com sono ainda Acordei agora a pouco Dermia em araras ali não No posto do espate Eu vou parar pra tomar um café agora Tô com fome Fiz a entreguinha lá Fui lá e recebi um saldo Arrumei uns meios que tinha Que tinha rasgado ali E vou ali em Porto Ferreira agora Descarregado agora chegando aqui Chegando a Piracinunda Vamos ver se esse posto é bom Tava com cara de chin É bom esse posto Não tem nem conveniência Bora pra frente Deixa eu puxar outro Arrumei pra lá Lanchamento Um desgrama Tô com fome Fome Ontem eu nem gravei nada Bateu um desânimo Um calorão Daí tinha que botar calça ainda Lá na empresa onde Onde eu ia descarregar Fazer a entrega E botar calça Desamarrar caminhão Num calorão daquele Daí eu fiquei com raiva de mim mesmo Porque passei cinco rondantes na carga Ai... Passa, essas caçambinhas são rotas Daí desamarrei Eles tiraram que era deles ali Daí tive que amarrar tudo de novo Daí cheguei ali na... Cheguei ali na filial do Julinho Ali na Carisma Ali na... Bah, me fugiu o nome cara Não acredito Forderopolis Aleluia Cheguei ali em Cordeirol Desenar Mesmo os pegs ali Coisa errada Baixei um pouco Tava... Remontado E... Amarrei de novo Daí fui no posto também Um banho Comer um negócio E botei pra dormir Acordei agora ali Tô indo pra lá descargar Não tem carga ainda Pra acabar Vamos ver o que que vai servir pra amanhã De onde não carrega antes T aumentar Gostadinho já Pra descarregar Tive que tirar os pegs E depois voltar lá na balança Pra pesar de novo E vou voltar aqui pra tirar aquelas duas paletes Pra acabar Vamos ver o calor Meu Deus Meu Deus De calça ainda Mas hoje eu me fiz de louco Não botei a cutinha Vamos ver Eu derretei uma maria Valente Só derrete essa aqui Patrocina nós pra Deluxe Pra Deluxe Pra Deluxe Falta, falta, falta Nunca vi derreter tanta maria Tanta lente, quer dizer Lá na Torre Cid 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 Lalei na Carisma e no Corderópolis Nós arrumemos Vou pegar um bag de lá Eu acho Esse aqui, ó Se eu não engano É Óbvio É tipo um vidro isso aqui Que eles usam pra fazer o esmalte do piso Tipo um grito, um grito Um grito Pelo menos tem uma sombrinha aqui, hein Salve, salve, rapaziada Carro vazio Calor Muito calor Joelo Sem carga Vou me jogar lá pra Pataguarivar e ir lá Lá pra máquina, lá onde eu carreguei da outra vez Talvez consiga carregar até sábado Vamos ver, né Vídeo fechado, calor, mas o vidro tá fechado E se abrir não tem quem aguente, daí Meus cabelos ficam tudo assim, ó Ficam na cara Ficam assim, ó E quem é que dirige o cabelo na cara? Tem que fazer uma colinha Com uma pena Aí temos aí, espotano Acho que vou passar ali no Bruno ali No espate Vamos ver Nível do abafamento, como é que vai tá Vamos se botar Segunda-feira é feriado Tem isso, não sabia Aí lascou tudo, né Porque carregou bastante caminhão ontem Nossa O Juninho ali carregou uns quantos caminhões ontem Mas vamos ver, né Vou lá pra o... Não vai me esquecer como é que é o nome dele Se é Fabrício ou Fernanda Esqueci que o apelido é mandioca E... Vamos ver se ele me carrega Ele falou que eu carregar até sábado Aí vamos ver se vai dar boa, né Aí cansou o braço É isso aí, é nóis Meu dedão ficou na frente da câmera, ó É, carrega Falou, tudo de bom Vamos dando-lhe vídeo Pra ver se conseguiu postar um hoje Um amanhã Vamos ver aí Qual é que vai ser? Cuidado, veículo parado no acostamento à frente Ó, viu Tá aqui o veículo parado aqui, ó Waze, Waze Eu boto Waze aqui porque tem... Tem muita... Polícia reportada à frente Tem muita polícia, tá ligado Muito radarzinho imóvel Daí o cara não vê Porque eles botam o radar na beira da pista Ali do lado da mureta E esconde o carro lá dentro do mato Ah, quando... Já levei umas quantas multas É o cara passa Quando vê o radar, assim Daí o cara tá a 100 por hora Vai fazer o quê, né Não tem o que fazer, né É isso aí Temos junto Deixa seu like Se inscreva Compartilha E aquela coisarada E a Sun City Tune de bom Ow!